Toma-me, barriga-tula e por vizinhos. Agora é que somos o Bruno Pumar e Mareia e queremos que toda a gente se limita. Toma-me, barriga-tula e por vizinhos. 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 Eu sou eu, quero dançar, quero vestir-te aqui Para me abraçar, vou ficar louca por ti Damos o teu amor, dançar-te comigo a mim Damos o teu amor, dançar-te comigo a mim Damos o teu amor, dançar-te comigo a mim Damos o teu amor, dançar-te comigo a mim